A Prefeitura de São Paulo, em parceria com a Associação Ampara Animal, começou uma ação na região da Luz para a realização diária de 60 cirurgias de castração em cães e gatos da população de baixa renda. A primeira ação acontece na unidade Atende 1, localizada na rua General Couto de Magalhães, número 403, no Bom Retiro, das 9 da manhã às 5 da tarde. O atendimento é de graça. Para agendar as cirurgias, os interessados devem comparecer previamente no local, sem os animais. As cirurgias acontecem em um ônibus totalmente preparado e equipado pela Ampara Animal, com o apoio da Vetnil. A ideia é que esse veículo circule também por outras regiões da cidade, principalmente na periferia. Os animais atendidos também receberão o registro geral animal e serão microchipados.